Dá-me força, meu Deus, pra vencer Confiado em Ti vou viver Uma vida de paz e amor, meu Senhor Dá-me força, meu Deus, pra vencer Oh, não deixe-me entristecer Mas conforta o meu coração Com o Teu amor Dá-me força nas horas de angústias Dá-me força nas grandes lutas Pra vencer o tentador Se vier tirar minha paz Só em Ti, meu Deus, confiarei A Teu lado sempre estarei Junto a mim sei que estarás Meu Deus, sem eu perceber Da que eu possa, meu Deus, resistir Sobre tudo saber discernir Obtendo uma vida feliz Meu Senhor Cada dia me ensinas, oh Deus A andar nos caminhos Teus E saber agradecer Por Teu favor Por Teu favor Para o Teu amor A Teu amor Sempre estarei A Teu amor Junto a mim sei que estarás Meu Deus, sem eu perceber Amém